A Stock Series está entrando na segunda metade do campeonato. E os candidatos ao título estão de olho no maior prêmio do automobilismo brasileiro. Uma vaga na Stock Car, a principal categoria do país. Sem dúvida nenhuma, para a gente é muito importante ter essa esteira sempre constante, onde pilotos da Stock Series, que é nessa categoria de acesso, consigam, de uma certa forma, alinharem no ano seguinte, na temporada seguinte, na Stock Car Pro Series. E a gente entendeu que, de uma certa forma, é um pulo considerável de orçamento, é um degrau alto em relação ao orçamento da Stock Series. E aí a gente, sem dúvida nenhuma, entendeu que a gente precisava dar esse push. Sem dúvida, eu acho que o orçamento da Series aqui, para a Pro Series, estamos falando em cinco vezes o valor. Então, acaba sendo um pouco difícil você ser campeão, e você não ter um subsídio para chegar e ir na Pro Series. Então, a Stock Series, eu estou usando como um degrau, aproveitar o prêmio que o título vai dar para o campeão. Então, sendo subsidiado um pouco da categoria, ajuda completamente. O grande sonho de um piloto que quer se manter aqui no Brasil, é compor o grid de estrelas da Stock Car Pro Series. Acompanho essas lendas do automobilismo mundial e brasileiro na Stock Car, desde que eu sou pequeno, então poder ter a chance de andar com eles ano que vem, é uma coisa muito especial, ainda mais subsidiado pela Vicar, que vem ajudando muito a categoria de acesso. Então, acho que é muito importante essa ajuda. Colocamos essa premiação, acho que é a maior premiação da história do automobilismo brasileiro, dois milhões e meio de reais de prêmio, para viabilizar a continuidade da carreira desses pilotos.